Fala galera do Nargly Club, beleza? Tchoubert Maen, mais uma review pra vocês E hoje a review das mangueiras Rucalike Que algumas pessoas estavam me perguntando, beleza? Setup de hoje, estou usando uma Bow Genie Kamanja Single Platonefs Roche Alien Duas peças de Artcoco E Fumando Adalia Açaí Bom, as mangueiras Rucalike São todas anodizadas, tá? Todas vêm com essa escrita aqui Rucalike gravada, certo? E um ponto bem interessante É pra transportar Que são rosqueáveis Bem tranquilo aqui pra você desmontar Não chega a ponto de travar a rosca da parte dela Ele quer uns filetes assim bem grosso Então é bem tranquilo Mas é sempre bom você dar uma limpadinha Depois que você usar pra evitar acabar travando, certo? Bom, e o que ela tem de diferente das outras mangueiras? Vamos lá No caso dessa daqui, que é a mais fina Ela é bem mais leve comparada às demais Chega quase ao peso dessas de plástico, tá? Ela pesa só 52 gramas, é bem leve Enquanto essa daqui pesa 136 gramas, beleza? Sem contar a parte de mangueira, tá? E as mangueiras da Rucalike É todas de silicone Como as demais aí, certo? Ela é uma mangueira bem malhável, tá? Não é tão pesada assim Mas claro, você tem que ter um pouco de cuidado Quando você tá usando Dependendo do jeito que você movimenta Ela dá uma balançada na argile, tá? Eu não recomendo usar em argile muito pequeno Porque pode acabar movimentando ou tombando Mas se você usar certo, você pode usar em argile pequeno Mas tem que tomar um pouco de cuidado Porque o silicone é um pouco mais pesado Independente de ser malhável ou não, certo? E uma coisa bem interessante Que aqui, onde você encaixa a mangueira Ela tem essa molinha que evita aquela quebra De acabar restringindo o fluxo Ou acabar travando mesmo E fica sempre retinho, bem certinho Bom, e qual que é o diferencial delas? Essa daqui, ela é um pouco mais fina Que esse segundo modelo aqui, tá? Ela é um pouco mais grossa E essa aqui também é um pouco maior Ela tem em torno de uns 39, 40 centímetros E essa daqui, aproximadamente uns 30 centímetros, tá? E como eu falei no começo A diferença é em relação ao peso, tá? Mas essa daqui também é rosqueável, tá? Você pode desmontar pra limpar bem tranquilo, tá? Mas ela só desfosqueia aqui no meio Aqui nesse risco que tem bem aqui Aí você me pergunta Essa daqui é um pouco mais fina Ela restringe o fluxo? Não restringe Ela é um pouco mais fina aqui, ó Mas ali no bocal dela ela é um pouco mais larga, tá? Cabe até um dedinho certinho aqui, ó Não vai restringir fluxo nem nada Essa daqui também tem uma passagem boa ali também É quase a mesma coisa Mas essa daqui tem a parte aqui da pideira na ponta Um pouco mais larga, tá? Mas as duas são bem tranquilo pra fumar Não restringe o fluxo E tem uma passagem de ar, um fluxo de ar aqui muito bom Aí você fala Ah, mas eu não gosto de mangueira de silicone Tranquilo Essa mangueira aqui no caso Ela é um pouco mais larga que no encaixe dela Então você não vai conseguir encaixar com tanta facilidade Em outras mangueiras, por exemplo Uma Thunder ou uma Brazuca Se você forçar um pouquinho, você consegue Mas esse modelo aqui, ele tem encaixe aqui um pouco mais fininho Você consegue encaixar com mais facilidade Numa Brazuquinha ou numa mangueira da Thunder, certo? Mas não tive problema nenhum de usar assim, tá? Eu sei, eu até prefiro usar assim Mas geralmente quando eu tô fumando mais gente Eu prefiro colocar uma mangueira um pouquinho mais leve Porque sempre tem aqueles que puxam um pouco mais forte Passa a mangueira errada e acaba balançando um pouco o arguinho Mas pra fumar em uma, duas No máximo três pessoas bem tranquilo Sabendo movimentar bem aqui a mangueira Pra não acabar tombando o arguilho Ou acabar rolando os carvões Essas mangueiras aqui, no caso Essa piteira Ela é de alumínio, tá? É um pouquinho mais pesada Um pouco mais grosso o material Essa daqui é uma espécie de metal um pouco mais fina Acredito que um latão, tá? Mas não é fraca, tá? Ela é um material bem resistente Não chega a ponto de você entortar Se você pegar aqui e forçar um pouquinho Ela é bem tranquila E tem essas partes aqui, ó Que serve o próprio encaixe da mão Que fica bem confortável pra você segurar E ela não é pesada, como eu falei pra vocês É bem leve, 52 gramas só A piteira Não pesei silicone Mas que você pode substituir Então não vai afetar muito O fluxo dela é bem tranquilo A puxada é bem leve mesmo, tá? Claro que o arguilho ajuda muito, tá? Tô usando um Caymmi que não é um arguilho que tem um fluxo tão avantajado assim, tá? Mas a mangueira é bem tranquila, tá? Pra você fumar Não vai travar nem nada Mas resumindo, galera Foi uma mangueira que eu achei bem legal Bem bonita mesmo Anodizada Tem um acabamento bem bonito aqui Vem gravado com calaic E o detalhe de ser bosqueável aqui Por ela ser um pouco mais grande Ajuda bastante pro transporte, tá? Eu achei bem bonita E o fato de usar silicone aqui Essa parte da mangueira ser de silicone Não me atrapalhou em nada Ficou bem tranquilo pra usar Mas então é isso aí, galera Qualquer dúvida que vocês tiverem de adicionais Deixem aqui nos comentários Ou me mandem inbox no Facebook Que eu vou estar ajudando vocês, beleza? Então é isso aí Até uma próxima review Um grande abraço Até mais!